Equipa Faculdade de Engenharia e Ciência e Tecnologia derrota contra a equipa naval tambalado um serviço remoto entre jogador no fail e refinalização. Jogo semifinal taça naval entre a equipa humana e naval com a equipa Faculdade de Engenharia e Ciência e Tecnologia, FEC, de Behalau e o estádio municipal de Terça-feira termina o resultado 2-1 de Vitória e Naval. Apoi termina jogo, treinador equipa FEC, FEC, Gata. O resultado também equipa lá do serviço remoto incluindo menos e na finalização. FEC, 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 Gata. FEC, 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 Gata. A Unicida se prepara de lutar por garantir vitória. FEC, 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 Gata. FEC, 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 Gata. FEC, 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 FEC. E aí